Eu dei Fox, 20 bailar tem, família BF Esse teu body, ui, também já é demais Com as curvas loucas, quero me perder lá Se for errar, eu faço É linda, sexy, a forma de dançar É crazy, meu movimento corporal é uma ar Não me faz assim, se não vai ser no cal E ela me disse Hoje você vai ser meu Se sou na dança, ela já tá assim Assim, não imagino que ela mais vai querer de mim Só me resta Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Cintura fina, big ass Também já é um exagero Não sei porquê que eu estou aqui a reclamar Seria pecado dizer que eu já não quero Tarracho agressivo, malandro, maluco Esquisito, tá tipo que tamo a lutar Moça maluca, corpo quentaço O que mais me cansou é que ela é cambuta E ela ainda me disse Hoje você vai ser meu Se sou na dança, ela já tá assim Assim Não imagino que ela mais vai querer de mim Ai ué, ué, ué Ai ué, ué Ai ué, ué Ai ué, ué Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Ai ué, ué Ai ué, ué Ai ué, ué Acho que vou ficar maluco Acho que já tô 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 maluco Ai ué Ai ué Ai ué Ai ué Aiuê, uouê Aiuê, uouê Aiuê, uouê Aiuê, uouê Acho que vou ficar mais louco Acho que já tomou do co Aiuê, uouê Aiuê, uouê Aiuê, uouê Aiuê, uouê Acho que vou ficar mais louco Acho que já tomou do co